E amanhã vamos saber quem vai classificar e quem vai pegar o beco no campeonato pernambucano Começa as quartas de final Fortaleza desiste de jogador que estava pedindo 750 mil de salário por mês Imagine você Técnico do Campinense Detona Tem jogador aqui chegando de vez em quando de madrugada Eita, técnico do esporte fala da classificação a próxima fase da Copa do Brasil Senta, pega a pipoca que eu volto já já Olá meus amigos, chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal W.A. Repórter 100 Seja muito bem-vindo ao nosso canal Falamos do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional Daqui a pouco tem live, hein? Daqui a pouco tem live Esse programa aí que vamos falar dos resultados da Copa do Brasil aqui no nosso canal Olha, lembrando a todos vocês que no primeiro vídeo desta sexta-feira Vai ter promoção valendo 100zinho para Náutico e Afogados Aqui, promoção sempre do nosso canal W.A. Repórter 100 Vamos fazer isso aqui, vamos? Deixa o like, é meu convidado para se inscrever no canal E aperte o sininho para receber as notificações Olha, aqui na tela tem um QR Code Que é um Pix colaborativo que você ajuda o canal, ajuda o repórter Você incentiva o nosso trabalho Qualquer valor será muito bem-vindo Quem ajuda, eu coloco o nome na tela Olha o endereço do Pix aí W.A. Araújo, arroba, hotmail, ponto com Vamos agradecer hoje um Pix generoso Do Eduardo J. Cunha Eduardo Muito obrigado, meu amigo, por lembrar do repórter Por ajudar com esse valor generoso Beleza? Bom, gente, vamos a um bocado de informação que eu separei aqui É... porque daqui a pouco tem live Daqui a pouco tem live, vamos embora aqui Primeiro Uma notícia do Iverson Fernandes que me chamou a atenção O CSE solicitou arbitragem FIFA para o confronto contra o CSA É, rapaz, quando solicita FIFA é porque é arbitragem local, tá uma beleza, viu? A partida ocorre no próximo sábado no estádio Juca Sampaio às 4 da tarde O confronto vale vaga nas semifinais Portanto, o CSE que é árbitro é FIFA É, meu amigo, pra quem não quer ter muito problema Não que não erre, né? Mas pra quem não quer muito problema, paga um pouquinho mais caro Olha essa notícia aí O Fortaleza encerrou a negociação pelo atacante Vargas É um bom jogador Agora olha só Negócio não deu certo devido ao alto salário do chileno 750 mil por mês O time do Nordeste teria que pagar 100% O contrato do jogador como Atlético vai até o fim de 24 750 mil num jogador de salário Meu amigo, é brincadeira aí Isso é brincadeira, gente Olha essa notícia da Camila Após classificação na Copa do Brasil O presidente do Petrolina volta a garantir participação do clube na Série D Como diria um amigo meu do interior Fica essa peitica Vai jogar Série D Vai jogar Série D Vai jogar Série D Vai jogar Série D Isso eu me refiro ao Santa Cruz, né? Essa forçada de barra E é muito chato isso, gente É muito chato isso Na tela Ricardo Luiz Com a utilização do VAR Arbitragem de Náutico e Afogados Acabou de ser confirmada pela Federação Vai ter VAR, viu? Vai ter VAR Anderson Luiz Marques Bruno Vieira E Wagner Cabral O quarto árbitro é o Hugo Figueiredo E o VAR É o Thiago Nascimento O VAR também Da Federação Pernambucana de Futebol Uma notícia internacional na tela Pogba é suspenso do futebol Por quatro anos por doping Virgem Maria O jogador da Juventus Testou positivo para testosterona sintética A suspensão vale até o dia 10 de setembro de 2027 Eita danou-se tudo Bora assistir um trecho da coletiva de Mariano Sosso Técnico do esporte Que ganhou de 4 a 0 do trem E passou a próxima fase da Copa do Brasil Você falava de vocês escreverem a sua própria história na Copa do Brasil Esquecendo o título de 2008 Esquecendo aquelas eliminações recentes na primeira fase Depois desse 4 a 0 Qual a tua avaliação? Você está satisfeito com o jogo de hoje? Eu acho que é muito importante A parte da classificação Agora A interpretação de jogadores em um campo tão irregular E otorgar respostas muito efetivas Foi parte do crescimento sostenido desta equipe Hoje eu acho que comportamentos coletivos foram melhores que adversários E justificam a nossa vitória Agora A proposta é continuar escrevendo uma nova história Pronto minha gente Aí o técnico Mariano Sosso Notícia na tela Eliminado na primeira fase da Copa do Brasil O América Mineiro abre investigação para analisar suposta escalação irregular De Zé Vitor do Maringá Na última competição nacional em que disputou em 23 O meia foi expulso e recebeu um jogo de suspensão Porém O Maringá afirma que conseguiu um recurso junto ao STJD E reverteu a punição em sexta básica É bem fácil disso ter acontecido mesmo Assim segundo o clube paranaense Zé Vitor tinha condições de jogar contra o América Mineiro ontem O departamento jurídico do América Mineiro Trabalha para saber se houve julgamento do recurso do Maringá Olha outra notícia aqui que eu separei rapaz O técnico Francisco Diado Campinense Revelou a imprensa que tem jogador chegando de madrugada minha gente Bora ver Eu cheguei comunicado que alguns jogadores tem chegado aqui de madrugada Isso é difícil Para qualquer treinador, qualquer comissão trabalhar Isso aí prejudicial Não só para eles como também para a equipe A gente vai ter uma conversa com eles Uma conversa nesse treinamento Porque quem não quiser pode largar o barco Que a gente tem que caminhar Para a gente fazer ainda Esses três jogos Em busca de um bom resultado amanhã Para a gente ainda brigar por essa classificação É rapaz Sempre o Francisco Diado e as suas tiradas Capinense que joga hoje Joga hoje aí uma partida importante Vamos lá para mais uma Árbitros serão Árbitros estão inconformados com a escolha de árbitros FIFA Para a primeira fase da Copa do Brasil De acordo com os profissionais As partidas são de pouca expressão E poderia servir de oportunidades Para alguns deles mostrarem trabalho De terça-feira a domingo serão 20 jogos Com os profissionais do quadro da FIFA O número foi considerado exagerado pelos outros árbitros Nos grupos de mensagem dos árbitros Foram levantadas duas hipóteses Uma delas é que Seneme Chefe da comissão de arbitragem da CBF Não confia nos árbitros E a outra é que Seneme tem um grupo de profissionais fechados Não acho nenhuma coisa nem outra Eu acho é o seguinte Você pega um time grande Cruzeiro E vai jogar em Souza na Paraíba Onde sabe onde vai ser uma pressão do inferno lá Se botar um árbitro banana A torcida Ele sai marcando falta Não tem jogo Quando bota um cara experiente Uma vaca véia como a gente chama O cara não se incomoda com torcida Para lá e para cá Então eu acho justo Aí vai botar só a FIFA Bom, quem não for FIFA Estude Trabalhe E se torne FIFA Essa é a minha opinião E tenho mais um pedido para você Deixar o like Quem não é inscrito Se inscrever no canal E apertar o sininho Para receber as notificações Aqui na tela tem esse QR Code É um Pix que você pode ajudar o canal Ajudar o repórter Você pode incentivar o nosso trabalho Quem ajuda eu coloco o nome na tela No vídeo seguinte O endereço do Pix está aqui Na descrição do nosso vídeo Bom gente O torcedor aqui me cobrou Rapaz Está notícias aí do Santa Rapaz Parcial Estamos aguardando a parcial Até o momento dessa gravação E olha O Santa Cruz optou O técnico do Santa Cruz Itamachule Proibiu Toda e qualquer tipo De entrevista Até o jogo de sábado Contra o Central Então eu acho o seguinte É a minha opinião Como um repórter experiente Aqui no futebol de Pernambuco Quando o técnico faz isso Ele chama toda a pressão Para cima dele mesmo Eu não vejo problema nenhum Rapaz O Santa Cruz não está decidindo O Mundial de Clube não Meu amigo O Santa Cruz está decidindo Uma vaga na próxima fase Contra o Central Que há 500 anos Entre aspas Não ganha do Santa Cruz Então se você está com medo De alguém falar alguma coisa Para aflorar a patativa Feche a bodega Que é o fim da picada É o fim do mundo Essa é a minha opinião Você vetar entrevistas Sem necessidade Para criar esse clima No Santa Cruz Oi Itamachule Ô tio Chico Pelo amor de Deus Tio Chico É brincadeira gente Eu toco a bola para você Você devolve a bola para mim Deixando o seu comentário Aqui no canal Está com medo do Central Tio Chico Então diz logo Saúde acima de tudo O que é o rito do espacio O que é o rito do neo